Olha Renato, após vários gritos de socorro, policiais foram acionados para atender uma ocorrência de agressão na Vila Lucie. Na ocasião, a esposa negou que teria sofrido algum tipo de violência na tentativa de proteger o companheiro. É uma situação típica, né, que sempre acontece. O Ivan Lima vai contar pra gente aí os detalhes. Moradores da Vila Lucie chamaram a polícia para evitar uma suposta agressão. E ao chegar ao local, eles tiveram que travar uma luta corporal contra o acusado. Nós conseguimos registrar o momento em que ele chegava na central de flagrantes. Vão, 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 vão. Não tem nada não, não tem nada não. Você não pode atrapalhar a imprensa. Não, mas não pode não. E o que aconteceu? Não aconteceu nada não. Ele agrediu. Ele queria, mas ele não veio. Porque eu sei como é que é. Eu sei o negócio de relacionamento. Não dá bom, mas eu não quero minha cara no negócio de impresso, não. Porque... Onde é que ele tá muito... Onde é que o diabo era? Onde é que os senhores tiveram que fazer isso? Sim, sim, sim. Ela lhe bateu? Muito alterado. Ela lhe bateu? Nós tivemos que imobilizar a peça, não. Fiquei gravando, é, c******. Vamos pra lá, pô, didiado. A geração da ocorrência dizia que era conflito familiar entre o esposo e o esposo. Aí, chegando lá... Ele tava um pouco alterado. A gente percebeu aí o jeito que ele tá chegando aí, todo algemado, foi porque ele tava muito alterado. Ele tava alterado. Mas, entregando aqui pra autoridade policial, fez os procedimentos. Faz os procedimentos. Agora ela será levada pra exame de corpo de delito. Sim. Mas ela vai representar ele, no caso, né? Aí, com a autoridade policial. O trabalho dos senhores é fazer a condução... Daquela forma, porque ele não deixou de jeito nenhum. Não, ele tava muito alterado, muito alterado. Teve que ser algemado nas pernas, nos braços. Ele lhe bateu, querida? Bateu não, né? Você vai fazer o exame de corpo de delito agora, né? Vai fazer o exame, não? Batei, eu não punei, acredito. Mas você não vai pro Iamiel agora, não? Ele não lhe bateu, não, foi? Pelo jeito, ela tá muito cuidadosa com ele aí. Parece que por ela aqui... Ele não fez nada, não. Fez nada, né? E a senhora chamou a polícia por quê? Não foi eu. Ah, foi a população, né? Ah, muito bem. Comandante, sempre é assim, né, comandante? É, sempre. Infelizmente, mas o trabalho dos senhores é fazer a condução. Sim, sim. Pronto. Ela teve que realizar o exame de corpo de delito, mesmo contra a sua vontade. Pois, mesmo sendo agredida, ela não queria representar contra ele. Ó, essa fala do Ivan Lima é muito importante, porque a gente falava há pouco, né, sobre o caso da Ana Hickman. E as mulheres do Brasil precisam entender isso. O crime de ação pública, ele é de interesse do Estado. Não importa se você que é vítima, né, não quer denunciar o seu companheiro, o seu marido, o seu namorado. Bom, seja o que for, né? Se ele lhe agrediu, ele vai ter que responder por esse crime. Ela teve que fazer o exame de corpo de delito, mesmo sem querer fazer o exame. Eu não sei o que é que acontece. A mulher, depois que acontece a agressão, eu não sei, ela fica com vergonha, ou é a paixão, é a dependência financeira. Há várias dependências, né? Mas uma coisa que a gente não pode, agora, fugir, e isso o Estado precisa olhar, é a dependência química. Tem muitas mulheres que são usuárias de droga, e o companheiro também, e agem aquilo como uma normalidade. E não é. A mulher, ela vai começar a apresentar problemas psicológicos, né? Psiquiátricos, né? Ela precisa de um tratamento médico, né? Então, às vezes, ela não está nem em si, quando ela está dando uma manifestação como essa. Pois é, e aí eu fico imaginando também a situação da polícia, Renato. Ah, é horrível. Eles têm tanta coisa para fazer na cidade, e quando chegam para atender uma ocorrência desse tipo, a mulher diz, não, vamos para lá, você viu, vai para lá, bandicão. Você viu que a polícia que estava atendendo a ocorrência era do CIPTRAN, né? Era da polícia de trânsito. Aí ela diz, assim, como se desmerecesse o trabalho da polícia, diz, não, não precisa vocês estarem aqui, não, porque eu não quero que ele seja preso. Gente, na próxima vez que isso acontecer, pode ser um caso de feminicídio. E aí a polícia não vai poder fazer mais nada, porque ela já vai estar morta. Infelizmente, são as manifestações que acontecem, que começam com um empurrãozinho, uma ameaça, e vai aí numa proporção, aumentando cada vez mais, e culmina no feminicídio. Nunca vai ser só a morte já diretamente. Ela vai aos poucos, até acabar em morte para a mulher. A polícia nem vai na próxima, Renato. Ah, não, já fomos lá, ela mandou, faz a gente sair. Ô situação, viu? Eu faço até um reforço ali, né? Que a sociedade comece a refletir quais são os homens que as mulheres estão escolhendo para se envolver, porque está cada vez mais triste. As notícias que nós damos aqui, independente de ser de classe alta ou de classe baixa, estão horríveis. É verdade, triste. Cada uma pior do que a outra.